Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, aqui é o Nil, nós estamos na cidade Campina Grande do Sul, no Paraná, estamos falando aqui do Sul do Brasil, desde já deixo o meu abraço a todos que estão assistindo, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe seu comentário de onde você está assistindo esse vídeo, agradecemos a todos que curtem, deixe seu like, seu comentário, isso faz com que o canal sempre cresça cada vez mais, que o Youtube entregue nosso conteúdo a mais pessoas aqui na plataforma, nós estamos dentro já de uma área de um alqueire aqui na cidade Campina Grande do Sul, estamos pertinho da divisa com Boca Iva do Sul, mais ou menos lá onde está aquela rede, aquele poste, tem uma ponte que é a divisa de município, para lá uns 12 km você vai estar no centro de Boca Iva do Sul, e para essa direção aqui, que é um dos caminhos mais fáceis e rápidos, você vai estar já na cidade de Colombo, ali para quem conhece a região, perto da igreja já, a igreja da Roseira, então a gente já está dentro da chacra, esta chacra é de 24 mil metros quadrados, parcialmente cercada, possui algumas benfeitorias que a gente vai mostrar para vocês, uma casa em construção, uma casa em construção, um tanque, e ela é 100% plana, é uma raridade a chacra, estamos aqui hoje dia 3 de janeiro de 2024, para filmar para vocês essa propriedade, aqui é muito lindo, o tempo está fechando, bastante vento, revisão de bastante chuva no Paraná, agora esse começo de ano, vamos apresentar essa propriedade, se vocês repararem, lá na frente tem uns palanquinhos brancos, é a divisa do lado direito aqui, é a nossa primeira vez aqui na propriedade, então a gente não conhece muito bem a chacra ainda, então vem desde o portão aqui, do canto do portão, até os palanques brancos, lá no fundo é cercado, e o restante aqui na frente, de frente para a estrada também é cercado, só essa lateral aqui, que pega lá daqueles palanques brancos, vem em uma linha reta aqui, acompanhando a estrada, na rua de acesso aqui, como é a nossa primeira vez, então a gente pode passar alguma informação, que pode não estar, porque essa restante visa mais, conforme a nossa propriedade, tirando as dúvidas, vamos já, conhecendo como é a propriedade, gente, então é a nossa primeira vez aqui na chacra, é um lugar muito bom, gente, agradável, ver toda a chacra, uma rodada aqui de 360, a gente consegue observar toda a propriedade, é uma área com poucas árvores, tem mais pasto, muita água, ali tem um tanque, e nós já vamos mostrar para vocês, a gente vai andar aqui ao de redor dessas divisas, e deixa seu comentário, gente, também vocês estão procurando chacras aqui na região metropolitana de Curitiba, comenta aí, manda aí no WhatsApp, manda aqui no comentário do vídeo mesmo, que tipo de chacra que vocês procuram, grande, pequena, com casa ou não, com rio, nascente, enfim, perto ou longe da cidade, a gente vai estar fazendo aí uma procura muito grande nesse ano aí, para encontrar mais oportunidades para a gente postar aqui no canal, quem sabe aí a gente poder, nesse ano de 2024, negociar uma chacra aí com vocês. os cavalos aqui que estão soltos aqui na propriedade, que mantém o pasto baixo, então, aqui seria uma das divisas, de um palanque ao outro, até o final da cerca lá, vai até o portão, provavelmente, não conhecendo o proprietário, mas, provavelmente, era uma área total aqui, maior, e dividiu, ou de família, alguma coisa assim, dividiu, e ficou essa parte para cá, que está à venda, um alqueire, gente. Aqui tem uma casa em construção, ali é uma peça grande, aqui no meio também, uma peça grande, duas menores, aqui na frente, com certeza, uma área de lazer, uma baramba, uma baramba, uma baramba, essa chacra, essa chacra, para quem não quer se incomodar em subir, descer o morro, e é difícil, gente, porque a topografia de Campina Grande do Sul, ela é daquele jeito assim, bastante morro, bastante baixadas, então, quando pega um pedaço de chão, assim, é raro de se ver, gente. A divisa dos fundos está aqui, toda cercada, algumas árvores aqui, fazendo um sombreiro, mas nessa parte, já tem poucas árvores, para lá também, é só um capoeirão, ela é uma terra preta, gente, fica bom também, para a plantação, para a araboana, para plantar, ou para continuar assim, para criar um animal, como o pássaro, uma chacra muito boa, esta cerca, vai até aquele canto ali, tem um canto, tem uma cerquinha, antiga, que vai lá, naquele posto padrão lá, nós já vamos conhecer, aquele canto lá, então, uma das divisas, estaria aqui, nesse canto, aqui está, uma das águas aqui, que alimenta o tanque, lá embaixo, ele vem lá, do terreno vizinho, lá de cima, então, essa valeta, aqui, ela vai cortar, quase, quase toda a propriedade, vai parar lá no tanque, uma das águas, aí que alimenta, o tanque, o tanque é grande, gente, olha aqui, olha ali, mais ou menos, aquelas árvores altas, da cerca de giz, ali na frente, já é a rua, está vendo o posto lá, é a rua principal, aqui sem dúvida, é uma nascente, não tem nenhuma água, que alimenta esse tanquinho, e não chove, já faz um mês, mais ou menos, aqui na nossa região, e na descrição do vídeo, gente, está toda, as informações da chácara, mais detalhada, mais informações, até, do que eu passo, para vocês, aqui no vídeo, porque saindo daqui, a gente vai, conversar com o proprietário, aí, e ter acesso, à documentação da chácara, ter acesso, ao mapa, ter acesso, às divisas, colher mais informações, então, para juntar, com o que temos aqui, e passar para vocês, aí, via WhatsApp, via, é outras, redes sociais, para a gente poder, estar, passando algo mais, mais concreto, aqui está o posto padrão, ali na frente, é a rua, gente, vou mostrar aqui, a cerca, cerca de visa, está bem escondida aqui, nesse mato mais alto, tem uma cerca, olha aqui, ela vai embora, para lá, até aquele palanque, ali, faz frente, para a estrada, principal, aqui já, vai se abrindo, é outro terreno, outra chácara, e aí, e aí, a gente, e aí, Vamos lá. Olha o tamanho daqueles pichos lá naquela lagoa. Vamos ver se chegamos bem quietinho, vamos mostrar eles para vocês. É um tanque grande que começa ali, tem uma parte seca no meio e vai para lá. Vamos 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 lá. Se inscreva no canal. 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 Aqui também aparenta-se que antigamente era outro tanque. Lá está o barranco, perto da estrada. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Deve ter uns trairão bonitos. E o tempo fechou mesmo, gente. Logo vem chuva. Um tanque desse aqui tem condições de ser afundado mais. Limpar ele afundar mais. Para criar algum peixe. Ele vem até a estrada aqui. Ali iniciamos o vídeo. Vem até a estrada aqui. Então, repetindo, pessoal. É uma área de um alqueire. Estamos na cidade de Campina Grande do Sul. Apesar de estarmos em Campina Grande do Sul é mais fácil ir para Colombo. O centro está mais próximo de Colombo do que de Campina. Estamos a 12 quilômetros também do centro de Colombo do Sul. Um lugar plano. Uma chácara totalmente plana. Uma casa ali sendo construída. Bastante água no terreno. Bastante água no terreno. Olha aqui também tem uns galhos do tanque. E deixa molhado essas partes aqui. Esta área de um alqueire está sendo anunciado hoje por 380 mil. O proprietário analisa propostas. A situação documental da chácara está na descrição. Vamos pôr na descrição aqui. Então, se interessou pela propriedade, está procurando uma chácara aí plana. Então, essa é uma ótima oportunidade para você. E a gente está de plantão aqui no WhatsApp. O WhatsApp está na tela para receber vocês. Esta chácara está bem pertinho onde eu moro. Estou aí a uns dois minutos da chácara onde eu moro. É um lugar bom gente. Um lugar agradável. Um bairro muito bom. Pouco movimento. Muita chácara. Um lugar incrível. Então, agradecemos a todos que assistiram até aqui. A sua audiência e o nosso muito obrigado. Agradecido mesmo por nos acompanhar até aqui. E até o próximo vídeo aí. Se Deus quiser. E vou tentar filmar aquele bicho ali. Que está fazendo esse barulho na água. Todo mundo fora do outro lado. Então, é um lugarれる e kindo legal. Então, é isso aí. Tudo certo. Vamos lá, Bill. provavelmente é uma traíra bem arisca, então fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se assim Deus permitir